Música Eu quero ver o meu amor, eu quero deixar eu escondir a hora, eu quero ver o meu amor, 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 eu quero ver Ei! 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 Eu vou ser, ai, Ei! Eu vou abra o rei, ai, quero o meu meu amor em algo do céu, ai! Sem álbum que os caras Ei, ó lá, ó lá, ó lá Quê não voltar a descer Eu me dei de Verão Poder Quê não voltar a descer A virühüh dos teus olhos Contrato querem fazer Os meus olhos e os meus Contrato querem fazer Mor pro meu coração Por meu coração, bem ou bem Por meu coração, bem ou bem Oh, 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 virUM! FILING OUT! FILING OUT!